Você de casa, é uma coisa polêmica, porque assim, muitas vezes a gente consome alguns itens, eu tenho medo do Lucas mexendo, ele mexeu na tábua, ele subiu na mesa quase pra colocar. Lucas, quando for assim, você pode dar a volta e colocar, viu? Você não precisa deitar em cima do bolo da Florencia. Não, Jamal, tá aqui. Lucas, tá bom, volta lá. Tá bonitinho agora. Ai meu Deus, fiquei com medo. Você viu o que você fez pra colocar lá? É que eu fui, mas eu tenho habilidade. É, percebi. Ó, é o seguinte, muitas vezes a gente vai comprar algum item, e acontece comigo também no mercado, e a gente tem dúvida. Muitas vezes a gente não sabe ver a tabela nutricional dos alimentos, e muitas vezes, pra você ter uma textura, pra você ter um sabor em alguns itens, você tem que colocar outros. Isso acontece com conservante, isso acontece quando você tira o açúcar de um refrigerante, muitas vezes você tem que colocar um pouco de sódio, então a gente tem que tomar cuidado e saber ler. É só uma dica importante. E a Fernanda Giacomo tá aqui. Fê, muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite de novo. Obrigado a você. Parabéns pela tua filha. Linda? Linda, né? É. Uma figurinha, tá? Que tava aqui. Muito legal. Ó, a gente vai comprar muita coisa, e a gente só olha lá, light, diet, principalmente pra quem faz dieta, e acha que vai ser bom, e muitas vezes isso não acontece, porque tem algumas questões que as pessoas não levam em conta. Tá certo isso ou tá errado? Não, tá certo sim. Se tiver qualquer coisa que eu falar, pode me corrigir, eu não me... Pode me corrigir. Não tá certo sim, Edu, porque o que acontece? Alimentos light, eles têm uma redução de, no mínimo, 25% do valor calórico ou de algum ingrediente. Então, os alimentos light começaram a surgir, tipo assim, uns 30 anos atrás, quando ainda se associava alimento saudável, alimentação saudável com caloria, que fala só da quantidade de calorias... Calórica. Calórica, é, quantidade, né? E vocês... Se você comer menos, você vai emagrecer, se você comer mais, você vai engordar, como se só isso interferisse. Não é só isso. Não é só isso. Perfeito. E de uns anos pra cá, vem-se estudando bastante as propriedades nutricionais dos alimentos, independente da caloria. Perfeito. Por isso que hoje é muito interessante a gente entender, não só olhar o rótulo light ou o valor calórico, a tabelinha de calorias, mas estabelecer os ingredientes. Porque pode ter, ó, pode ter menos caloria, mas se for de ingredientes ruins, pode ser ruim. Exato. Pode ter mais caloria. Por exemplo, a gente deu o exemplo do abacate, você já falou do abacate. Pode ser calórico, mas se for um calórico melhor, ok. Aí a gente ajusta na quantidade que vai comer, na combinação dos alimentos. Então, é preferível isso. Desculpa interromper, mas não só com alimentos, né? A gente vê isso também com bebidas, bebidas processadas. Algumas que não tem nada de caloria, zero caloria, mas tem uma quantidade de sódio acima do normal. E adoçante também, os adoçantes de qualidade ruim. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Pode tomar tudo, pode beber tudo. Lucas, sobre os adoçantes, muitas vezes você sente alguns sabores residuais, aquilo que fica no final. E daí você fala, nossa, tem alguma coisa de estranho. Então, esse estranho muitas vezes é ruim. Uma outra questão, muitos itens num rótulo só. Você pega lá um rótulo de um produto que, teoricamente, você consegue fazer com 3, com 4, com 5 ingredientes, com 15. É estranho. Não, gente, outro dia eu estava fazendo uma comparação para um artigo, comparando uma receita de um bolo com os ingredientes de um bolo industrializado. Enquanto o bolo tinha, em torno de 7 ingredientes, o bolo caseiro, o industrializado tinha 35. 7, 14, 21. Itens, itens, assim. São 5 vezes a mais. 35, 5 vezes a mais. Muita coisa, muita coisa. São 500% a mais de ingredientes. De aditivos, né? De substâncias que não precisariam estar ali. Estão ali porque é industrializado. E eu não estou falando nem de ser light ou nó, que eu estou falando de industrializado. Então, hoje, a gente foca muito mais em ensinar os nossos clientes a ler a listinha de ingredientes, que é quanto menos ingrediente, melhor. E detalhe, você tem que conhecer aqueles alimentos que estão lá. É bom que você saiba o que é. Se começou a ter nome estranho, você não precisa saber o que é. É estranho. É estranho. Você desconheceu, você já deixa de lado. Então, vamos lá para os 5 alimentos. Ô, Lucas, já que você está bem agilizado hoje e tal, está serelepe, por favor, uma homenagem ao nosso Cid Moreira sobre os 5 alimentos, que é a versão tradicional. Eu acho que assim, vamos colocar... Desculpa trocar, porque assim, normal todos são. Eu vou fazer igual o da Atena. Troca aí. Troca o GC aí. Oi. Troca o pra mim, o latino. O tradicional, a versão tradicional é melhor que a light. Porque normal todo mundo é. Igual a Maria fala assim, ah, isso aqui é normal. Eu de vez que eu não me pego falando isso. Tradicional melhor que a light. Ah, porque não cabe agora. Não cabe no GC. Não cabe no GC. Não cabe no GC. É que já tem eu na tela. Tudo bem. Aí não dá para o GC. Entendo o normal como o tradicional. Então, põe, o tradicional... Isso, troca. Tradicional melhor que a light. Vamos pôr o certo. O tradicional, porque normal tudo é, né? Muito bom. Uma coisa pode ser bom, ruim, mas pode ser... O que que é? Não, eu estou falando lá. Tira o troca na tela aí, pra mim. Barbaridade. Ó, vai lá. Os 5 alimentos, então. Que o tradicional é melhor que o light. Agora, no The Chef, com a Fernanda, Mr. M, os 5 alimentos, que a versão tradicional é melhor que o light. Surpreendente. Vamos deixar sempre um dia por semana ele sair, porque quando ele volta, ele volta mais do serelepe. Ó. Mais criativo. Mais criativo. O quinto alimento é o pão integral. Isso. Por que que eu coloquei o pão integral aqui? Focar num pão com baixa caloria, não necessariamente ele vai te trazer uma saciedade. Porque o pão, ele tem essa característica, né? Por ser um alimento que, se a gente pegar o integral, tem bastante fibra, bastante nutriente, gordura boa em função até de sementinhas, quando na receita a gente coloca, né? Você pega um pão light, ele vai ter que tirar esses alimentos, exatamente, que interferem na saciedade. É mais ou menos assim. Todos esses... Pode corrigir, não tem problema. Quando você adiciona grãos ou adiciona oleaginosas, isso vai gerar caloria. Mas são calorias boas. O que a Fernanda tá dizendo, assim, se você tirar tudo isso, porque você tem que tirar pra versão light ter menos caloria, você perde a função daqueles outros itens. De nutriente e detalhes, você precisa comer mais pão pra se sentir saciado. Só que daí você tá comendo um pão, mais pão, de menos valor nutritivo. Então, tem que ter que você comer uma fatia de um pão, né, caseiro, de um pão até de fermentação natural, com esses ingredientes que a gente falou, e comer uma fatia só e ficar bem, do que comer três, quatro fatias de pão light. A outra coisa que você tem que saber também, quando você vai fazer isso, é olhar a quantidade como referência. Porque muitas vezes, se tem uma quantidade assim como referência, e tem X calorias, e tem uma quantidade assim com a metade, talvez aquele que tem uma quantidade maior, talvez seja melhor também. Não, eu já vi isso, até em produto industrializado, que assim, ah, tantas calorias, só que daí você vai ver, a porção diminuiu. A colher de café. A porção diminuiu. Aí fala, gente, mas será que mudou os ingredientes? Não, só diminuiu o tamanho. E como você tem uma receita light, você pode subir uma, uma, a sua receita normal a caloria e baixar também, né, infelizmente. Sim, sim. Aí a gente vê o caso do requeijão, você também recomenda o requeijão tradicional, porque... Tem requeijão light que, pelo amor de Deus, gente, não tem nem gosto de requeijão. Porque tem alguns que, é que assim, tem alguns que na receita, eu acho que tem um pouco mais de amido também. Sim, pra engrossar, porque assim, o requeijão, ele é feito do leite, o que dá esse também, essa textura, é a gordura. Então, a gordura, ela tem nove calorias por grama, diferente do carboidrato da proteína, que tem quatro. Então, quando você vai pegar um produto lácteo e fazer ele se tornar light, tem que diminuir a gordura. Só que isso interfere no sabor e também interfere na textura. Porque se você diminuir a gordura, como que você vai conseguir deixar a textura mais grossinha, né? E uma coisa que eu reparo, muitas vezes, principalmente pelo sabor, você acaba colocando mais. Exato. Então, assim, o resumo da ópera do light é o seguinte, às vezes compensa você consumir, às vezes não, eu sugiro, eu, Fernando, nutricionista, recomendo consumir a versão normal, não, tradicional, que é muito mais saborosa, porque ela é a raiz ali, e consumir numa quantidade um pouco menor, comer com gosto, do que ficar lá, um monte de, meio pote de requeijão light, porque, tipo, nossa, não tá muito certo fazendo isso daqui, né? Nossa, o diretor tá gritando aqui na minha orelha que ele tava certo, que você falou normal e normal tava certo. É tradicional, não tá certo, gente, que saiu aqui. Você tá errado, Denis. Tá certo. Os dois tão certo. É que tradicional é mais correto. Tradicional, sim, não, com certeza. Aí, a gente separou o terceiro, que é o chocolate. Ah, o chocolate sempre tá aqui nas minhas bancadas, porque será, né? Esse daqui é ao leite. Esse é o chocolate ao leite, isso. Por que que eu coloquei chocolate? Chocolate, quem gosta de chocolate, nossa, aprecia, né? Sim. Um bom chocolate. Aí, quando você vai transformar esse chocolate no light, geralmente, tira o açúcar e colocam adoçantes. É. E, geralmente, não são adoçantes também muito bons, né? A sacarina, ciclamato, aspartame. E esses adoçantes não são saudáveis. Entendi. E, assim, por mais que o valor calórico deles seja muito baixo, eles também, se você consumir numa quantidade... Aliás, nem numa quantidade maior, eles também aumentam a produção de insulina e fazem com que você aumente gordura. E, às vezes, por não ser tão saboroso quanto o tradicional, o que acontece? Em vez de comer 30 gramas de chocolate tradicional, você acaba comendo 100 gramas porque é light. Perfeito. E aí, não adianta, tem caloria da mesma forma. Você sabe que foi muito... Isso que você tá falando, talvez, foi um dos desafios maiores que eu tive na minha carreira. Quando eu comecei a fazer sorvete, a gente tinha que tirar esse residual que ficava na boca e tal. E era difícil acertar. O que eu consegui fazer? Com um pouquinho de técnica, você vai e coloca alguma outra essência, que é uma essência secundária. Vou dar um exemplo. Um chocolate com amêndoa, pra quem faz, por exemplo, você faz o chocolate, o bolo de chocolate. Daí você coloca a essência de amêndoa. Você vai sentir o sabor do chocolate. A essência de amêndoa encobre aquele sabor, muitas vezes, que não é tão gostoso. Sim, sim. E é legal lembrar também que o light é diferente do diet, né? Porque o diet é quando aquele alimento não pode ter, por exemplo, açúcar, pra uma pessoa diabética. E aí, não tá relacionado com caloria. Então, no caso de um sorvete, que é diet, realmente você tem que colocar o adoçante. Eu também prefiro. Você pode trabalhar, às vezes, com frutas mais doces, pra não ter que colocar um volume muito grande de açúcar. Os que têm açúcar, a gente só usa açúcar orgânico, que tem um residual melhor. Todos os sorvetes que eu faço. E daí que eu faço, eu prefiro comer o de fruta com água e um pouco de açúcar, que é um anticongelante, é importante. Ô, Lucas, outro dia... Oi. Oi, tudo bem? Desculpa. Estou aqui, tudo bem? Com licença. Eu tava só vendo, só vendo a mesa, a mesa tá arrumada, a mesa tá bonita, só vendo a mesa ali, ó. Só pegar aqui, tá tudo certo. É que a versão tradicional é melhor que a versão light. Sim. Lucas, não sei a criança, Lucas. Eu tava só aqui danado. Não sei a criança, não. Danado. Nossa, quase que ele derrubou a mesa. Só me rir. Calma, é porque eu não sou guloso. Eu trouxe um pra você. Ó, põe na boca e deixa derreter. Deixa derreter o quadradinho. Não, ele quebrou e deu um tequinho pro Renato, mas já é um cara de pau, meu. Deixa derreter, assaboreia. Aí, você separou o iogurte aqui. O iogurte é a mesma coisa. Mesma coisa, Edu. O que que acontece? O iogurte, ele, pra transformar ele em light, também se tira a gordura e coloca o adoçante. Só que vai um monte de aditivo, vai corante. Ou seja, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena de verdade. Então, hoje em dia, já existe alguns iogurtes que eles são feitos com dois ingredientes só. O leite e o fermento lácteo. E são mais grossos, tem uma espessura super gostosa. E aí, pra adoçar, se você gosta de um iogurte com sabor, o que que eu oriento meus clientes? Pega uma geleinha sem açúcar. E põe. Ou não, tipo, ah, Fernanda, eu não tenho problema com açúcar, eu posso comer um pouquinho. Então, pega uma geleinha igual você fez aqui, né? E faz. Faz e coloca. Perfeito. Minha mãe fazia iogurte natural e ela colocava açuquinho de maracujá com um pouquinho de açúcar pra gente. Pra adoçar. Maracujá caseiro, ela pegava o suquinho e colocava um pouco de açúcar. Muita gente adoça com suco de maçã também. Sim. Que é bacana. Inclusive, tem umas geleias hoje já adoçadas com suco de maçã. Por conta da pectina também. Exato, então você pode usar essa... Pode usar que fica bom. Exato. Ou usar o mel, ou usar um outro adoçante. Isso, exato. Perfeito. E depende se a pessoa gosta do sabor mais azedinho, às vezes é só colocar uma fruta, tem gente que nem precisa adoçar. Aí depende do paladar. Aí, lógico... Por curiosidade, o café da manhã que a gente vai fazer amanhã, uma parte dele, é um iogurte natural também adoçado com fruta. Nossa, uma vez o chefe Renato e o chefe Edu fizeram um sorvete, um sorvete não, mas um frozen de abacate, lembra? Com iogurte, mel e nozes. Ficou uma delícia. E abacate, né? É abacate, então. Era abacate congelado. Exatamente. Era abacate congelado. Ficou uma delícia. Ficou bom, realmente. E ele adoçou iogurte, porque o iogurte era natural, né? Isso. Com mel. Iogurte integral com mel. Ficou incrível, Jair. Nossa, maravilhoso. A recomendação ficou muito bom. Preciso vir mais vezes aqui. Pode vir. Aí, tem a questão da barrinha. A barrinha é polêmica, né? Por isso que eu coloquei ela. Porque tem muito tipo de barrinha. A gente tem que aprender, na minha opinião, a ler a... Isso. E assim, a barrinha, ela já foi há muito tempo atrás considerada um sinônimo de snack saudável e light. Quem estava de dieta comia barrinha. Só que assim, tem trocentos tipos de barrinha e tem umas que são pior que... Que chocolate. Não, chocolate não é ruim. Chocolate doce. Bujiganga, assim, né? Bujiganga. Pior que bujiganga é bom. Eu fiz uma comparação boa, porque chocolate é bom, né? Um produto alimentício, vai, doce. Que você fala assim, nossa, não tem nenhum ingrediente aqui, vamos dizer. É que assim, muitas vezes você fala assim, é o que eu quis dizer aqui, muitas vezes você fala assim, ah, eu não vou comer chocolate, porque eu vou comer uma barrinha. Exato. E muitas vezes o chocolate é melhor que a barrinha. Te dá mais prazer, é mais nutritivo do que a barrinha. Perfeito. Porque tem barrinha que assim, tem lá... É isso que eu quis dizer. Isso, não, nos entendemos aqui, então. E o que acontece? As barrinhas, para serem light, é a mesma coisa, diminuir o valor calórico. Algumas tradicionais já não são de muito valor nutritivo. Você vai transformar em light, você tira mais coisa ainda. Então, o que eu sou a favor, na verdade? Não só da barrinha tradicional, mas das naturais. Ah, perfeito. Porque tem barrinha natural hoje, que é adoçada com mel. As barrinhas que dá pra fazer em casa, a gente já fez, né? Dá pra fazer em casa, com fruta seca, picadinha, usa aveia, usa castanha, usa semente de abóbora. Então, essas barrinhas naturais que você já encontra no mercado também, tá? Pra comprar. Essas são as melhores. E leia os ingredientes que não tem como errar. Você sempre fala muita coisa e interessante, e a gente aprende aqui. Você falou dos adoçantes. Você acha interessante a gente falar um dia dos melhores substitutos pro açúcar? Podemos falar? Podemos falar, sim. Desde aqueles que são calóricos e não calóricos. Porque o pessoal acha que o substituto de adoçante não tem que ter caloria. Mas dependendo do substituto, só o fato dele ter um índice glicêmico mais baixo, mesmo que ele tenha valor calórico, já ajuda bastante. Podemos. Por exemplo, café. Eu adorava, eu antigamente tomava com... eu recebia rapadura, tomava com rapadura, né, Renato? É, açúcar orgânico fica bom. É, canela, café com canela. Canela, mas assim... A gordura do coco, que você fala. O óleo de coco pode-se usar? Ele não é pra adoçar o café, mas quem toma café sem açúcar e quer, às vezes, aromatizar, pode usar, sim. Perfeito. Óleo de coco. Desculpa. Esse tema que a gente tá falando hoje é interessante, é muito legal. A gente tá aqui separando aqui, ó, os cinco alimentos onde a versão tradicional é melhor que a light. Segundo o nosso diretor Denis, a versão normal. O pão integral. E o pão integral, você tem que se ligar numa coisa. Quando você vai comprar ele no mercado, você consegue ler os ingredientes e ler a tabela. Quando você vai comprar na padaria, é importante que você saiba o que você tá comprando também. Se ele tiver muitas receitas, tem metade de farinha integral e metade de farinha tradicional. É errado? Não é errado, mas é importante que você saiba aquilo que você tá consumindo. Então, não custa nada perguntar. Sim, com certeza. Se você sabe o que você tá comprando, bacana. Eu... Ah, eu tenho aquele, eu compro. Tenho o outro, eu compro. Eu não tenho frescura com nada. Eu como, não tenho restrição alimentar nenhuma. Um pouquinho de tudo não faz mal. Algumas padarias até já colocam, assim, a descrição, né? Porque as pessoas estão mais antenadas hoje nessa questão de saber o que elas estão comendo, né? Então, algumas padarias já colocam, assim, tem ali os pães expostos, já colocam uma plaquinha assim. A plaquinha do que é. Fê, muito obrigado pela tua presença. Essa é a Fernanda Giacomo. O Instagram, arroba Fernanda Giacomo. Entra lá, segue a Fernanda. Todos vocês são excelentes, vocês todas que vêm aqui. É muito bacana. Cada dia a gente fala um dia, uma coisa diferente. Muitas vezes a gente consome alguma coisa e até paga mais caro, achando que tá fazendo bem e muitas vezes não é. Então, é bom, pelo menos pra que você entenda, reflita, vê o que é melhor pra você. Não, e assim, isso quebra também o paradigma de que ter uma alimentação saudável é caro. É verdade. Não é. Dependendo se você souber fazer boas escolhas, tem coisa que dá pra você fazer em casa. Tipo, iogurte não é difícil de você fazer. A gente precisa aprender a questão da tabelinha também. Um dia a gente, os cinco... Ó, tem mais outro. Eu vou criando temas aqui. É por isso que o pessoal me agradece. Nosso produtor desagradece, que no meio do programa já vou dando os temas e já vai dando as ideias. As cinco piores, vamos dizer assim, pegadinhas que tem lá. Tá, nossa, tem um vídeo sobre esse no meu canal no YouTube. A gente pode falar sobre isso. Pode. Sobre as pegadinhas nos rótulos dos alimentos. Aí, é bom, sabia disso. Essa foi a Fernanda Giacomo, arroba Fernanda Giacomo. Muito obrigado, Fê. Obrigada, Edu. Ó, interessante...